Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra aula de hoje, eu preparei pra vocês essa maletinha extremamente charmosa e assim, ó, rapidinho de fazer. Entendendo a técnica, vocês podem fazer de qualquer tamanho também. Essa daqui ficou num ótimo tamanho pra carregar medicamentos, maquiagem, e eu dei todas as dicas se você quiser fazer ela térmica, pra também ser uma lancheirinha. Vai dar super certo e você vai se apaixonar por esse passo a passo. Então, se curtiu essa ideia, já se inscreve aqui no canal, se não for inscrita ainda. Ativa as notificações e deixa um joinha aqui pra nós, tá bom? Vamos lá pro passo a passo? Pra fazer a nossa peça, eu vou utilizar uma sarja impermeável. E pra estruturar, eu fiz uma colagem com um algodão cru. Eu colei usando uma cola spray, tá? Uma cola spray permanente. Então, eu fiz a colagem no algodão cru, aquele mais fininho, só pra dar uma leve estrutura. Porque a sarja, ela já é um pouco mais grossa, tá bom? E eu vou usar a sarja impermeável também pro forro. Então, a minha peça vai ficar totalmente impermeável, tanto por dentro, quanto por fora. Se você quiser, aqui no meio desse sanduíche, incluir uma camada de etaflon pra fazer a sua peça térmica, fica à vontade. Dá super certo também. Então, eu tô utilizando aqui de sarja impermeável para o tecido principal e para o forro, uma medida de 51 cm por 40. De zíper, eu tô utilizando 40 cm e para a alça, eu vou utilizar 30 cm por 4 de um montana, que é totalmente opcional. Porque eu coloquei aqui uma alça que ela é bem molinha, essa alça aqui de poliéster estampada. E como eu quero que ela fique mais grossinha, eu vou colocar sobre uma camada aqui de montana. Então, por isso que eu cortei uma vez na minha alça estampadinha, 30 cm, e uma vez no montana. Mas se você quiser fazer só com montana ou com uma alça pronta, que é um pouco mais grossa, fica também super bonito, tá? Pode fazer. Vou começar, então, destacando o meu zíper, e eu tô usando aqui o zíper trator. O zíper trator, ele não tem lado direito ao avesso, tá? Os dois lados dele podem ficar pro lado direito. Porém, quando a gente separa, sim, os dentinhos, você tem que levar em consideração que o lado direito vai ficar sendo, então, ó, o lado que você separou. Então, se eu tô separando aqui, ó, esse aqui, essa parte de cima aqui é o lado direito, e essa parte de cima é o lado direito. Eu não posso inverter, porque senão não vai encaixar os dentinhos. Então, quando eu separar ele, eu preciso já ficar bem atenta, ó, porque eu vou trazer direito pra baixo aqui de um lado. Então, eu já prendo assim pra não acabar invertendo, tá? Vou colocar aqui um alfinetinho só pra não acabar invertendo ele. E esse lado aqui, ó, vou colocar direito pra baixo aqui, tá? Então, o lado que eu separei acaba se tornando o meu lado direito, pra depois encaixar certinho. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui, ó, com margem de meio centímetro, e eu já vou fazer, já prendendo o meu forro, que aí eu já faço uma costura só. Então, eu vou pegar a minha medida de forro com o lado direito virado pra baixo. O meu forro, inclusive, cortei ele um pouco maior, porque depois eu refilo todo o excesso, tá? Vou alinhar aqui, ó, deixo o meu zíper bem certinho, margem com margem, aqui no meu material. O meu forro por cima, com o direito pra baixo, e vou fazer uma costura com margem de meio centímetro. Vou repetir aqui do outro lado, ó, o meu zíper e o meu forro aqui por cima, com o direito virado pra baixo. E vou costurar com margem de meio centímetro. Feita essa costura aqui, então, olha, dos dois lados, nós vamos trazer para o lado direito. Aqui nós vamos esticar bem, e aí eu gosto de vincar bem aqui, ó, no zíper. Pode ser passando a mão assim, e vou fazer aqui uma costura de pês-ponto dos dois lados. Aqui nas laterais, pra eu cortar todo esse excesso do forro, eu vou passar uma costurinha de pês-ponto, e aí eu já refilo esse excesso do forro. Vou recortar aqui o excesso do forro, mas eu não vou recortar aqui essa pontinha de excesso do zíper, não, tá? Deixa ela que vai ficar mais fácil pra gente entrar com o cursor depois. Tá? Vamos trazer assim, ó, o zíper, alinhando aqui, ó, lateral com lateral. Deixa ele bem alinhadinho, pra gente entrar com o cursor, ó. E aqui, quando eu alinhei aqui o zíper, eu vi até que um dentinho ficou pra cima do outro. Como eles se encaixam, eu posso deixar esse dentinho, porque eu vou entrar primeiro com o cursor desse lado. Então, eu deixo eles assim, ó, ó, eu deixo os dentinhos meio que sobreposto, como se eles fossem encaixar, tá vendo? Dessa forma, eu entro com o meu cursor primeiro aqui de um lado, do lado que tá maior. Desço um pouquinho e já entro com o outro. Você vai sentir ele encaixando, ó, e agora ele encaixou aqui tudo certinho. E seu cursor vai correr livre, vai correr sem problema nenhum, sem ficar agarrando em nada, tá? E também sem o risco dele acabar estourando. Então, tem que ter só um pouquinho de cuidado maior pra usar esse zíper trator. Vou fazer a mesma coisa que a gente faz com o zíper comum. Vou tirar o meu cursor e vou entrar com ele novamente aqui, fazendo a mesma coisa, ó. Primeiro do lado que tá maior aqui o dentinho. Depois o outro. E quando você entrar, ó, você tem que ver que ele encaixou nessa mesma sequência, tá? Se ele encaixar numa sequência diferente, ele vai ficar um zíper duro de correr e vai estourar com muita facilidade, tá bom? Então, eu deixo ele aqui no centro agora. E vou virar pro lado do avesso. Uma outra particularidade também do zíper trator é que você não consegue abrir ele pelo avesso. Ele é bem duro aqui pra abrir pelo avesso. Então, deixa ele um pouquinho aberto aqui, ó, pelo lado direito, pra depois você conseguir virar tranquilamente. Deixa um tantinho assim aberto, tá? Pra você depois conseguir trabalhar, desvirar a peça tranquilamente. Eu vou trazer agora, ó, deixando o meu zíper aqui um pouco mais pra cima, porque eu quero fazer uma maletinha, né? Deixando aqui mais pra cima. E da dobra até o zíper, eu vou marcar oito centímetros. Vou ver se tá oito centímetros aqui, ó, e ajeito pra ficar oito centímetros aqui, tá? Ó, oito centímetros. Confere se tá igualzinho do outro lado pra ele não ficar torto, tá? E agora, eu vou marcar caixinhas de leite de seis por seis. Mas aqui na lateral, primeiro, eu vou passar uma costurinha com margem de meio centímetro aqui e aqui. Tá? E agora sim, eu vou marcar, então, uma caixinha de leite de seis por seis. Só que aqui, ó, eu vou marcar seis centímetros depois da costura e aqui é seis centímetros da borda, tá? E pode recortar no risco, tá bom? E agora, eu vou fazer o acabamento aqui na lateral com o viés. Eu vou usar o viés boneão, mas pode ser um viés comum também, tá? Vou abraçar aqui, ó, e vou costurar já pegando aqui dos dois lados com uma só costura, tá bom? Feito esse acabamento, eu vou primeiro preparar a minha alça. Vou pegar aqui a minha medida, então, do montana com a alça. Vou alinhar aqui, ó, se você quiser pode prender com uma fitinha dupla face. Eu vou fazer um pêssego ponto aqui, prendendo, então, a minha alça no meu montana, tá? Ó, vai ficar assim, ó, e o avesso, ela tem esse acabamento estampado bonito, tá? Mas eu quero que o lado direito fique, o lado do direito seja o montana. Então, eu vou encaixar ele aqui, ó. Deixando o estampado em contato com o meu tecido, ó, e eu vou deixar centralizado aqui. Então, eu vou marcar o centro aqui, ó, fazendo um piquezinho, ó. E aqui também, pra ele ficar bem centralizadinho, tá? E a minha alça, eu vou fazer o mesmo, ó, vou dobrar o meio aqui, vou fazer um pique pra marcar o centro. Pra ele ficar bem certinho. E vou entrar com ele aqui dentro. Sair aqui, ó, do outro lado, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, ó, centro com centro, bem certinho. Deixou ele presinho aqui, e agora eu posso fechar as caixinhas de leite, ó. Abro aqui. E... Traz costura com o centro marcado aqui, tá? Bem certinho. Costura com o centro marcado aqui. Embaixo, também vamos costurar e fazer o acabamento com o viés. E deixa sempre, ó, esse excesso tombado pro mesmo lado, tá? Ó, tombou aqui pra esse lado, aqui também tomba pro mesmo lado. Vamos fechar, então, aqui as caixinhas de leite e fazer o acabamento com o viés. A costura da caixinha de leite é com margem de meio centímetro, tá? Caixinha de leite fechada, vou fazer o acabamento aqui com o viés. Feito isso, ó, já coloquei, então, já fiz o acabamento com o viés. Vou virar minha peça para o lado direito. E a nossa maletinha ficou assim. Só que eu vou trazer pra vocês uma dica muito especial pra dar um acabamento ainda mais charmoso na peça. Eu vou abrir aqui de volta o meu zíper. Claro que depois nós vamos usar o ferro. Passa ela toda dando memória, deixando ela certinha no formato, tá? Mas, ó, vou abrir toda aqui o meu zíper e eu vou fazer assim, ó. Vou trazer a minha alça bem esticadinha. Vou marcar aqui três dedinhos de um lado, vou colocar um rebite centralizado aqui, prendendo a alça aqui. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Vou marcar três dedos e vou colocar um rebite centralizado. Vou trazer pra vocês, pra vocês verem, pra vocês verem a diferença que dá colocar esse rebitinho de cada lado. Olha só, meus amores, um detalhe que faz total diferença no acabamento da nossa peça. Com certeza, agrega muito mais valor. Então, essa é a aula que eu preparei pra vocês com muito carinho. Vocês podem fazer ela térmica, é o mesmo passo a passo, só vai colocar entre o forro e o tecido principal um etaflom ou material térmico da sua preferência, tá? Pode ser aquele acoplado térmico, o material que você preferir. E você vai ter também uma lancheirinha. Essa aqui eu fiz pra ser mais um porta-medicamentos ou um porta-trecos. E olha que maletinha mais bonitinha que fica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, posta e me marca, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima! Tchau, tchau!